Que tal aprender a conectar os dados do produto com o contexto do negócio? A PM3, escola referência e especializada em educação de produtos digitais, acaba de lançar o curso de Product Analytics. O curso terá mais de 20 horas de conteúdo aprofundado que vão desde a teoria à prática em como selecionar e usar os dados certos para que você consiga tomar as decisões que sejam mais assertivas para o negócio e para o produto. O curso começa com os fundamentos de Product Analytics, passando por métricas do dia a dia em produto, visualização de dados, experimentação, coleta e manipulação de dados e como analisá-los para tomar as melhores decisões no dia a dia. Você será guiado por mais de 10 profissionais que vão te conduzir através dos erros, acertos, frameworks e muitos 15 reais de grandes empresas como Nubank, Creditas, Quinto Andar e várias outras. Você vai estudar On Demand no seu tempo e ritmo, com as aulas organizadas e o nível de complexidade que vão te conduzir pela jornada da análise e manipulação de dados com foco na gestão de produtos. E tem mais, você já recebe o acesso imediato e vitalício à comunidade PM3, que é a maior comunidade de estudantes de produtos no Brasil. Ela serve como aprendizado contínuo, onde você tem mentorias em grupo, workshops mão na massa, o palco da comunidade, que são palestras, e diversas outras atividades para você melhorar o seu ensino e conseguir fazer networking. Depois de finalizar o curso, você vai ter o certificado da PM3, que é tido como um diferencial em diversas vagas no mercado. É uma forma de você estar um passo à frente no processo de recrutamento. Viu só como só tem vantagens em estudar com a gente? Garanta agora e amplie seus conhecimentos em produto. Bora!